Olá pessoal, aqui é Jorge Vieira com mais um vídeo para a Maudley Merchandise e hoje sobre emblemas bordados. Ora, estes emblemas são uma coisa muito interessante, bastante engraçada até e eu queria vos falar sobre as possibilidades que há. Normalmente quando nós bordamos um boné, bordamos assim, com o logotipo diretamente sobre o boné, é verdade, diretamente no boné aliás, mas há outras formas de o fazer, há uma forma que eu pessoalmente gosto bastante e que é extremamente útil e já vos vou explicar o porquê, que é simplesmente fazer um emblema termoculante. Ora, o que é que é um emblema termoculante? Vocês sabem o que são emblemas, é aquilo que nós usamos nas capas da universidade, que quando éramos miúdos usávamos para tapar algum buraco que tínhamos nas calças, há uma série de usos para os emblemas. A maior parte das vezes nós até vemos emblemas nos equipamentos de clubes de futebol, por exemplo, só um dos exemplos, ou qualquer outro clube do mundo, mas há uma secção ligeiramente diferente de emblemas que são estes, os termoculantes. Um emblema termoculante não precisa de ser cozido na peça, ou seja, eu não preciso de pegar nisto, colocar aqui e depois cozer com a máquina ou à mão, não é necessário ter esse trabalho todo. O que eu posso fazer é meter-lhe uma película por trás, atenção, esta é a frente, esta é atrás, fica sempre escondida, temos uma película colante por trás, que ela é extremamente sensível ao calor. E o que acontece é que quando lhe passamos com a prensa em cima, ou com ferro de engomar, não necessariamente, mas percebem a ideia, com ferro de engomar, esta cola que está aqui atrás torna-se líquida e vai aderir permanentemente no artigo que nós quisermos. E qual é a vantagem disto? Perguntam-me vocês, porque é que não é de fazer ser um engordado no poné? Faria mais sentido. Ora, eu por acaso não tenho aqui nenhum, mas imaginemos a seguinte situação, vocês já viram que eu já vos falei em vários vídeos sobre o tamanho máximo dos bordados, normalmente é mais ou menos isto, 5 cm. Ora, com um destes nós já conseguimos fazer mais 1 ou 2 cm, já conseguimos eventualmente ir até aos 6 ou 7 cm. A vantagem disto é que eu já não preciso deixar esta margem em baixo e já não preciso me preocupar tanto com isto em cima. Eu posso simplesmente pegar no emblema, bordá-lo, começar mais em baixo e acabar mais em cima. O que significa que para imagens na vertical eu tenho maior possibilidade para fazer a imagem, posso fazê-la maior. Outra vantagem disto é que eu faço 50 emblemas iguais e posso colocar 30 num boné e posso colocar outros 20 num polo, por exemplo. Ou, no caso dos equipamentos esportivos, posso colocar também na zona de coração, posso colocar nos calções, posso colocar numa série de sítios em... Nunca me lembro o nome das coisas. Em fatos de treino, eventualmente... Dá para fazer montes de coisas diferentes com estes emblemas. Agora, isto é um emblema totalmente normal, feito exatamente da mesma forma que os outros. Simplesmente leva uma película termocolante atrás, que permite alargar o leque de coisas. Já não precisas de estar a cozer isso nos casacos, já não precisas de estar a cozer seja onde for, podes simplesmente colar. Ora, e se isto for bem colado, bem que podes estar ali a puxar, que em princípio não vai sair, é permanente. E é isto. Emblemas termocolantes serão a minha dica do dia de hoje. Eu acho que é algo que pode ser bastante útil e acho que deverias dar uma oportunidade, nem exatamente o mesmo preço que os emblemas normais e que os bordados normais, simplesmente permitem-te fazer muito mais coisas. Espero que isto te ajude com ideias para o futuro e a vemos-nos no próximo vídeo. Obrigado. Até já. E aí E aí